Amigos, bom dia, bom carnaval pra vocês. São cinco horas da manhã. Parou de chover, show de bola. E folhão que é folhão, tá cobrando, Daniele? Já tá arrumando! Ah, meu pai do céu! Falaria pra gente pra bloquinha, Daniele, tá muito cedo. Deixa eu ver, olha pra mim, olha pra mim. Ah, tá linda! Barro da Ilha, passando aqui, ó. Ai, que legal, gosto, gente. Sete horas da manhã é a hora que começa a arrumar o carnaval, gente. Ó lá, tá indo. Uma comunidade. Show, é uma comunidade essa aí. Vai montar o carro ainda. Ah, que legal. Show, vamo lá. Amor, deixa eu ver se eu entendi. Tu tá indo pro bloco de bicicleta. É. E com chifre de unicórnio. Isso. Ah, que coisa linda, gente. Pra quem não sabe onde a gente tá. Estamos aqui na Praça Mauá, ali tá o Museu da Manhã. Ó o VLT. E a gente tá correndo atrás do bônus do Boitolo. A gente tá procurando. Disseram que tá lá perto do Aquarri. Então a gente vai lá agora pra ver se a gente acha o bom, o... Como é que se diz? 156, ó. A gente tá atrasado meia hora já. Vamo ver se a gente consegue pegar o bloco. Qualquer coisa a gente corre atrás do bloco de bicicleta, né, amor? É isso. Pra isso que serve a bike. Na pior das hipóteses, não, amor. Tu tá passeando sete horas da manhã. Bom dia. Nossa, tu viu a cara do pessoal? Era o quê? Estrangeiro? Não, acho que é porque... Eu acho que é cachaça mesmo. Vambora, amor. Gente, só pra registrar. Cara, a rua tava toda vazia. Vocês viram do nada. Apareceu um montão de gente. A gente vira tudo de bunda de fora. A Daniela já tá com sua capa de chuva. O pessoal tá tipo It. Cara, e do nada vai começar o bloco do Boitolo. Que a graça é essa. Você nunca sabe... Todo ano o lugar do bloco muda. E esse ano nós achamos. We found. É tipo... Missão de RPG. Achamos. É uma brincadeira, gente. É uma brincadeira. Partiu o bloco? Partiu. Vamos no esquina. Então, nós já estivemos no bloco. E vou fazer aqui uma crítica construtiva. Vocês vão observar que a gente tá andando de bike de volta pro bloco. Por quê, meu amor? Gente, porque simplesmente não tem muito alheio químico, tá? Vou deixar aqui uma crítica violenta. Aham. A Prefeitura do Rio de Janeiro diz que vai fazer um carnaval e simplesmente submete as mulheres. Principalmente é ter que fazer desistir na rua. Porque não tem como, tá? Ficar procurando banheiro pra poder utilizar. Exato. A gente teve que ir num bar. Lá perto do... Como é que é o meu amor? Lá perto do mar, né? Do... Do Museu de Arte do Rio. Pra poder achar... É em cima, amor? Aqui? Não. Vamos por cima mesmo. Ah, não, não. Aqui é rave, né? Tô meio perdido, gente. Desculpa. Mas enfim, né amor? Fechando. Enfim, gente. É isso aí, tá? Se você vier pro bloco aqui, tá? No Aquarrio não tem um banheiro químico. Então você tem que se deslocar, tá? E ir num bar pra poder fazer o seu xixi. Dicas do Casal 20. Especialista em Carnaval. Nunca ande atrás do bloco. Ande onde, Daniela? Na frente sempre. E não esqueça da sua orelha de mim que deu o seu chifre de unicórnio, porque isso é essencial. Se você não usar, dá até um problema sério. Vamos nós, gente. Bloco boi tolo. Você só tem que achar ele de manhã e ir embora. Gente, esse é o bloco do boi tolo. Fala, chupo Rafael. Com jeito de cerveja. Gente, bloco super engajado, politicamente falando. Cumprindo aí seu papel social. E muito gringo aí participando dessa festa cultural do Rio de Janeiro. É isso aí, galera. Abre aí, gente. Cumprindo fora a bolsa. Aqui, tamo no lugar errado. Tem que sair, né? Pra lá, né? Tô perdido, gente. Desculpa, desculpa, desculpa. Gente, eu entrei... Gente! Eu entrei no bloco, nem sabia? Fora a bolsa. Fiquei atrás. Fiquei atrás. Fiquei no meio do bloco, amor. Ai! Fui pro lugar errado. É pra lá que eu vou, né? Tô perdido. Calma, calma. Fudeu. Gente, vocês tão vendo ao vivo aqui? A fralda é muito doida, cara. Olha lá. Oh, perdão, perdão. Gente, é muita gente com perna de pau, é muita cerveja, tem muita força d'água, puta que pariu! Show, hein! Show, hein! Show, hein, Daniela! Show, hein, Daniela! essa porra, Daniela é um copo pro boidão que vai mudar a cima pra baixo a gente não tá por isso como o caldo raro, mas é muito bom oi, oi, oi e oi, 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 oi oi, 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 oi oi, 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 oi oi oi, 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 oi oi, 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 oi oi, 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 oi oi, 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 oi PEDAÇO DO CÉ E aí, o que tem esse? E aí, o que tem esse? O que tem esse? Puta que eu parei Eu vou lembrar disso quando quiser retardar minha ejaculação, velho Espetacular E aí, o que tem esse? 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 Gente, indique a esperta se você estiver num bloco muito cheio O que que você faz, Daniele? Sai do bloco! Sai pela lateral, escolha lateral esquerda Porque por algum motivo, as pessoas gostam de ir pra direita Aí a gente veio pra esquerda e saiu do bloco, caralho Então, bem, a gente vai dar a volta lá por trás Fazer um xixi, tomar uma cerveja e depois voltar pro bloco! Puta que pariu, Daniele! É carnaval! Quer fazer alguma declaração, meu amor? Nenhuma! Desculpa! Então, pessoal, é isso aí Saímos do bonde lá Do bonde não, né, amor? Do bloco do boitolo Olha o pessoal na frente Vem pra cá, Daniele! Não atropela os outros Ai, meu Deus do céu! E a gente tá indo agora pra praça 15 Que é pra ver qual bloco, amor? É! Boitatá! 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 Partiu, partiu! O pessoal tá com medo da gente Já viu que a gente tá bêbado E tá com a orelha do Mickey E tá com um unicórnio E é o unicórnio andando de bicicleta E é isso aí, galera! Ali na frente tá a Igreja da Candelária Mostra, amor ou não? Vamos mostrar, vamos mostrar! Olha lá a Igreja da Candelária Olha a Daniele Olha o funk E a gente tá de bicicleta, Itaú Porque a gente ama bicicleta É bicicleta no Ano Novo É bicicleta no Verão É bicicleta no Carnaval Vambora, Daniele! Só não morre atropelada! Partiu, Boitatá! Gente, boa tarde! Eu quero convidar vocês pra reunião pedagógica Do Colégio Mochão Gente, o professor Marcel, professor de língua portuguesa Coordenadora Valéria Cabeirão Cadê? 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 Professora de língua espanhola e língua portuguesa Valéia, sabe? Vocês tão de sacanejo! Oi? Esse é o Rui O Rui vai fazer a segurança Gente, o Mochão tá todo na praça 15 Pai Vai tomar meu café Partiu! Então já fomos no cordão no Boitatá A Daniele já comeu a salsichão Churrasco O que mais, amor? E tomamos sorvete Top Sunday McFlurry Encontramos os amigos da escola Tá todo mundo ruim E agora a gente vai onde? Praça Tiradentes Qual é o bloco que tem lá, amor? É Exagerado Exagerado do Cazuza E mais tarde tem qual? Toca Raul Toca Raul Então partiu! Vamos de bike? Partiu de bike! Música 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 Obrigado.